Evita a série de balas juntas ali na lateral, ajeita para a perna esquerda Novo cruzamento, levantamento da grande área Olha o toque de cabeça, bala-pé sobre todo mundo Lucas Claro pro GOOOOOOOL Tome de GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Coritiba, é do Verdão, é de zagueiro, é dele Lucas Claro, camiseta número 21 Na sobra, zagueiro dentro da grande área tem que ser assim Na base da pancada, na base da ignorância, na base do petardo Caiu na perna esquerda, na marca de 30 minutos cravados, primeiro tempo Sobrou pra ele, de esquerda meteu um petardo contra a meta da equipe do São Paulo Isso, tem alegria o torcedor Poxa Branga pela primeira vez Faz a festa o torcedor nas arquibancadas Faz a festa o torcedor nas ruas da cidade, Sorriso Porque tem buzinas, o Chevrola na Transamérica Buzina meu, basta pra todo mundo que você curte a Transamérica E a Transamérica acaba de informar que o seu time meteu o primeiro Mete o primeiro no interior, no estado de São Paulo Na Transamérica confirmando Chora o coração do torcedor, Tricolor Paulista Bate forte o coração do torcedor, Coxa Branca na recuperação Reta final, última rodada do Campeonato Brasileiro Fugindo do rebaixamento Fugindo do rebaixamento, Curitiba sai na frente Um, para a equipe do Curitiba Zero, zerinho para o equipe do São Paulo E o torcedor, Coxa Branca, canta bonito em tudo no interior de São Paulo Caco Mazzanik Sem dúvida, não é ele